fala galera beleza só na paz e aí e osascão aí acessibilidade osas bora falar do assunto não sei se tem pessoa com deficiência do outro lado assistindo esperar a galera também dar uma convidada no povo aqui né para falar sobre o assunto eu acho que é bacana um aspecto falar sobre acessibilidade aqui na nossa cidade e osasco está complicado em já vem já falei outra outras vezes que eu fiz outras lives também sobre acessibilidade no calçadão tem muito deficiente físico no calçadão fizeram um calçadão novo sem acessibilidade para as lojas a maioria se não todas não são todas mas uma grande parte não é acessível tem bem logo de cara um degrau todas elas de cara tem um degrau e poucas delas adaptáveis e fizeram na primitiva fizeram um calçadão e tal melhorzinho dá até para circular porém algumas rampas íngremes demais por exemplo um cadeirante se for subir ali dependendo da cadeira ele cai para trás entendeu é não tem um não tem um parâmetro bacana para a pessoa passar ali com a cadeira de rodas entendeu e sem contar o transporte né que estão querendo aumentar se não me engano assim que pouco não sei precisar o valor e nem todos são acessíveis é os ônibus antigos sabe dá para ver que o ônibus é antigo e colocando frota nova na rua e não tem elevador bom entendeu esses dias estava vendo um vídeo aqui em osasco mesmo o cobrador lá com desculpa que estava sem a chave do elevador entendeu o cara teve que pegar esperar 34 ônibus com mais duas horas e meia para conseguir pegar outro adaptado então essa situação não é bacana entendeu para nós que é osasquense eu sou osasquense carteirinha nascido criado em osasco e tem que ver isso daí entendeu eu concordo não eu amo pet tem minha cachorrinha aqui cuido dela mas acredito que não é só olhar ao cachorrinho disso acho que educação do povo de osasco tá precária eu acho que tem que ter mais consciência das pessoas que são munícipes daqui é qual é a sensibilidade eu acredito que é muito vago só falar de asfalto falar do que tá faltando e não também não trazer soluções sabe só que também é ruim do governo não não escuta é por exemplo se você fizer uma pergunta para qualquer vereador de osasco isso aí só desafio até mesmo qualquer vereador de osasco quantos deficientes tem osasco nenhum deles talvez saiba se souber por cima é o nosso censo já é atrasado tem um tempo que foi feito o censo não sei que pé que anda ou dizem que iam ter que até outro porém até hoje nunca vou falar entendeu que se teve ou não teve e é isso falar sobre o assunto sabe é pouco se fala todo mundo cobra ninguém faz nada eu acredito agora para 2019 eu pretendo é que sozinho é muito difícil fazer as coisas e muita gente se compromete fala que vai ajudar e na hora fi é todo mundo pelo seu lado todo mundo falar votou ocupado isso e aquilo e ninguém se dispõe até que dê certo né aí todo mundo quer fazer que ajudar e se dispõe é caso contrário estão criticando estão falando sempre eu vejo que sabe é eu remo do gosto remada para frente quatro para trás são poucos que caramba cansei de convidar peraí eu virei uma 100 pessoas e agora e sabe eu sinto isso sem falta de sabe ninguém ninguém nunca passou na minha casa para perguntar por exemplo eu como deficiente o que eu tô precisando tudo eu tive que correr mesmo graças a deus eu tenho um tiozinho aí ver se vê onde é que vem esse vídeo tá tá lembrado de você e eu vejo que poxa meu muita gente sabe tá aí tá aí no mundo tá aí falando tá aí criticando quer falar de política só na época de política ah meu bolsonaro entrou bacana cara eu tô muito feliz igual uma coisa que eu achei muito bacana cuidar da mulher dele sabe se posicionar contra a favor da pessoa com deficiência falou coisas ali que eu concordo também sabe a gente tem uma língua a gente tem uma língua que é a libras é muita gente se fala na libras e não fala sobre a inclusão da libras na escola pessoal para que tá chegando valeu é Maurício bacana em cara em São Paulo é a mesma coisa mesmo eu já fui algumas reuniões aí da 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 secretaria eu sei o tão difícil que é também conseguir alguma coisa para pessoa com deficiência muitos criticando e criticando e poucos agindo como você e os asco tá desse jeito você olha por exemplo fizeram uma reforma no na estação a tem que subir de elevador e um lance de escada violento sabe sendo que era muito fácil fazer uma adaptação ali tem coisa mais fácil mais simples de fazer sabe eu acho que rampa ali cabia dava fazer fácil com a grana que gastou ali entendeu uma rampa de acesso assim como é na na barra funda a barra funda tem rampa de acesso então acaba sendo livre e poxa é uma mão na roda às vezes o elevador tá quebrado o cara pega rampa sabe sendo que os asco não tem isso e vim falar sobre isso mesmo sobre o político que tá falando lá é sobre putz cara outro dia tava falando com amigo meu ele tava falando que os caras tava discutindo por álcool gel na saída do cemitério sabe é trocar nome de rua poxa cara tanta coisa mais interessante em vez de colocar um fazer uma osasco tecnológica por exemplo sabe tudo 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 na base da da tecnologia tecnologia hoje está fácil tá acessível para todo mundo é emprego garantido para todo mundo porque eu sou de tecnologia é emprego garantido sabe é o rogero lins falou uma vez a vamos ter o sistema de facebook não sabia acho que nem estava falando porque sistema de facebook é uma plataforma deles não é um sistema então assim que ele fizesse o sistema de osasco sabe todo integrado nas nuvens contratar se uma empresa tipo google mesmo para fazer um levantamento bacana fazer uma parceria dessa sabe tirar esse monte de fio que a gente vê esse monte de fio pendurado foi tudo subterrâneo sabe fazer uma cidade uma cidade se olhar sustentável outras pessoas do mundo olhar para dentro de osasco fala caramba olha a cidade dos caras é igual o serginho merenguele lado de colatina ou cara super simples e tá fazendo sozinho lá sozinho entre aspas tá desculpa mas está fazendo entendeu tá fazendo você fala assim a politicagem isso aquilo é o cara tá fazendo sabe é o que eu quero tentar fazer aqui em osasco tentar ser mais proativo não só como munícipe mas como como política mesmo vem estudando política alguma a um ano e meio mais ou menos um ano e pouquinho e tô atrás sabe tô pé da vida fui fui para o centro com meu filho sabe tive que levar a cadeira de rodas ele me ajudar sozinho o deficiente físico ali não se vira sabe e é isso daí né acho que é sabe não vem a casa espera aí que eu tô tô lendo verdade belo se queira ser queira começa por nós mesmos e eu acho que tem que acertar tudo isso eu acho que fazer a união sabe é um eu vejo que o deficiente é forte porém uma classe desunida difícil você chegar a pessoa geralmente ela quer falar do problema dela e esquece que aquele problema não é só dela é de muitos sabe então assim eu tô pensando nisso sabe fazer algo diferenciado meu obrigado que a gente consiga fazer obrigado brigadão carol obrigado 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 muito obrigado entendeu e vejo que é isso muito difícil fazer as coisas sabe ó o céu e o batista complicado mesmo deveria ter uma estações e rampas acesso para facilitar as pessoas com algum tipo de deficiência também não só deficiência com todo mundo eu acho que tem que correr atrás mesmo eu acho que para esse ano que vem eu vou lá mesmo no na câmara municipal vou tentar o site site bacana de osaço quem puder entrar é funciona alguma coisa outra não é legal acho que a questão de teste mas funciona você consegue fazer muita coisa ou porque não montar um pouco a tempo usar asco lá dentro eu precisei oito vezes na prefeitura ver resolver problema de ptu que é do interesse da prefeitura receber sabe então galera é isso falei de acessibilidade falei do calçado da calçada que foi feita na primitiva algumas coisas boas outras mal feitas tá mas eu acho que pelo menos é o começo a gente não tem que se contentar com um pouco tem que se contentar com melhor é osasco mesmo precisa fazer uma coisa mais diferenciada sabe eu acho que melhorar em muito aspecto então é verdade você está falando que a sua irmã tem uma deficiência e os asco é muito atrasada é no quesito cara atrasada não idade das pedras pelo amor de deus cara até o mesmo sabe é cobrar o transporte público cinco e pouco tirar do idoso que era gratuito eles tiraram isso do idoso não sei que pé que tá mas eu não sei como também a gente o município não cobre os asco a gente tem parcela de culpa também entendeu e começar a fazer essa diferença galera eu não vou deixar muito longo o vídeo que também depois o povo não assiste e minha intenção é levar isso divulgar quem puder divulgar muleta deles 2019 tentar ir lá na câmera cobrar o nosso direito como deficiente e ajudar todo mundo que que tá aí nessa luta todos aqueles que puder ajudar também como como muitos sabem tô aqui ó tem minha deficiência não tem problema contra minha deficiência entendeu é isso muleta deles boa tarde falei que ia vir fazer uma live talvez eu faço outra mais à noite e vamos que vamos galera obrigado aí por ter assistido se puder compartilhar agradeço abraço um beijo feliz natal para todo mundo todo mundo tem um natal próximo valeu galera valeu valeu